Boa noite, Sr. Presidente, demais vereadores, vereadora, pessoas presentes, agradecer a presença do Dr. Jesus, seu filho Caio, meu grande amigo Caneco, enfim, todos que estão presentes. Um abraço apertado também às pessoas que nos acompanham pela Rádio Cacique, meu grande amigo Ivo Batistella, Roberto Carlos Masqueto e meu grande amigo Tony Machado, que faz um trabalho brilhante na FM Raiz de Capivari. Eu queria deixar a Câmara conscientizada que estarei fazendo um requerimento ao Executivo para ver, fazer uma análise dos servidores públicos que estão recebendo aquela gratificação de R$ 500 a R$ 2.000, qual então, no entendimento do projeto. Na minha interpretação, eu interpretei que só os servidores de carreira receberiam os valores de R$ 500 a R$ 2.000. Mas até então, fui procurado por vários servidores públicos e os mesmos vieram a cogitar que tem funcionários comissionados recebendo. Eu até me parei, raciocinei até um pouquinho a mais, porque até então eu acredito que funcionários comissionados, ele recebe só o salário, não poderia receber nada mais do que o seu salário de comissão o salário base. Então, estou especificando aqui em tribuna, estou registrando minha fala que estarei essa semana já fazendo esse requerimento para a gente, enfim, ver o que na verdade está ocorrendo. Um abraço a todos.